E hoje eu trago informações com o maestro Patrick Cavaleiro e nós vamos estar falando sobre o encerramento do Praticarte. Maestro, esse ano o Praticarte encerrou com chave de ouro. O Praticarte é um projeto que a gente encerrou com chave de ouro, agora nesse período. Ele foi um projeto formulado para um semestre. É resultado de uma ação de um prêmio, do prêmio Elizabeth Underly, da Fundação Catarinense e Cultura, do governo de Santa Catarina, em que premiaram a MIMO com essa ação para abertura de vagas para alunos de orquestra, formação de músicos para orquestra e corais. Então nós tínhamos 20 vagas inicialmente previstas no projeto e a gente abriu as vagas, tivemos 31 inscritos. Aí a gente reuniu nossa equipe, nossa equipe de seleção e decidimos, vamos ampliar para 31 inscritos. E os 31 que começaram o projeto ficaram até o final e conseguiram concluir o projeto com grande êxito. E isso é muito importante, vale a gente salientar. Eram 20 vagas, 31 inscrições e todos os inscritos foram contemplados. Com certeza, isso é importante salientar até porque demonstra também a credibilidade do nosso trabalho, a credibilidade do que a MIMO vem desenvolvendo, não só no projeto Praticarte, mas também pela soma dos concertos, das aulas, dos recitais, de tantas atividades que a gente vem se dedicando em desenvolver, também voltado para o público de Caçador e de Santa Catarina. É um reconhecimento que a gente já está a nível estadual e talvez até algumas outras cidades também, que reconhece o trabalho que é desenvolvido aqui em Caçador. Patrick, e esse ano encerrado o Praticarte, nova edição só no ano que vem? É, as edições, esse é um projeto pontual. Então, nós tivemos esse prêmio agora que foi aprovado, o projeto Praticarte. A gente sempre busca novas oportunidades, novos projetos, mas o Praticarte em si, ele foi um projeto pontual. Então, depois outros projetos que a gente abre, abre com outra ideia, focado para outros alunos. Então, a tendência é de que, assim como concertos também, que eles têm um repertório específico, quando a gente faz de novo um outro concerto, é um outro repertório. E mesmo se fosse o mesmo repertório, a interpretação é diferente. Então, a gente assiste um concerto ou participa de um projeto, a gente participou daquele momento único. E aí, depois, quando a gente faz de novo um outro projeto, outro concerto, é tudo novo, é tudo diferente, são pessoas diferentes se somando no grupo. Então, fica esse convite também para todos que estão nos acompanhando, para que, quando nós abrimos essas oportunidades, possam aproveitar ao máximo. São oportunidades gratuitas que a gente abre. Para quem perdeu as vagas do projeto Praticarte, a Amimo também tem sempre um programa de vagas abertas e gratuitas. A gente tem a nossa chamada fila de espera, não é? Que a gente não deixa crescer a fila de espera, Rita. A gente pega essa fila de espera e a gente tenta encaixar em todas as turmas possíveis, para a gente tentar encaixar nos horários, para que os alunos possam fazer aula também. Então, quem tem interesse, pode procurar a Amimo, que a gente tenta buscar quais as vagas que a gente consegue encaixar cada aluno ali nas vagas. A Amimo. A Amimo. A Amimo. A Amimo. A Amimo. A Amimo.